Olá, meus cumprimentos a todos. O meu comentário de hoje é sobre o propósito da escola. A escola de hoje, ela foca o conhecimento exclusivamente no vestibular. O que é o vestibular? O vestibular é a entrada para a faculdade. Todo o empenho que se faz no tocante a conhecimento, a aprender química, física, história, geografia, matemática, geometria, enfim. Tudo é focado no vestibular. Não na vida, não no conhecimento que se adquire para aprender a resolver problemas, a enfrentar situações. Não, é exclusivamente para atingir a faculdade. Uma faculdade boa, uma faculdade pública, onde não se vai pagar, e vai se formar, e vai ser um engenheiro, um médico, um advogado. E o conhecimento para a vida, e o conhecimento para o dia a dia, e o conhecimento para as pequenas coisas do nosso dia a dia. Isso não se toca, isso não se fala. Ensina-se apenas para o vestibular. Agora veja, o aluno no ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, se você somar, isso dá 12 anos de estudo. Veja, isso é uma idiotice. Você focar 12 anos de estudo para alguns dias de vestibular. Quer dizer, 12 anos estudando química, física, matemática, geografia, geometria e história, para você ser submetido nesses grandes vestibulares em 3, 4 dias. Para você passar, entrar e não ter nem noção do que você está fazendo lá. Quer dizer, o aluno, no caso. É muito simples, é muito fácil para a escola fazer esse foco, e todas as escolas estão direcionadas no vestibular. Elas não estão preocupadas em formar o cidadão, formar um homem e uma mulher com valores, com conhecimento. Não, a coisa é o vestibular. E isso já começa nas primeiras, no primeiro ciclo, quando o aluninho está numa sétima, oitava série, já começam os exercícios que tem na apostila ou no livro, já são tirados de vestibulares. Quer dizer, você já vai começando a montar um robozinho pronto para que um dia ele entre no vestibular. Veja, a vida fica para depois. Se depois o aluno não entrar no vestibular, é a culpa dele. Ele que não estudou, porque a escola preparou para o vestibular. Quer dizer, vestibular, vestibular. Isso começa a ser doentio. Você preparar uma geração, agora já não é mais uma geração, já passou, já tem muita gente com esse foco. Veja, focar exclusivamente num vestibular, uma coisa que se resolve em três ou quatro dias, os grandes vestibulares, eles se resolvem em três ou quatro dias. Você preparar uma criatura durante doze anos para três ou quatro dias é o fim da picada. Só que para a escola é muito fácil isso. Porque aí preparamos o aluno para o vestibular e não entrou, é problema dele. Se a preocupação fosse preparar para a vida, o pai ia começando a perceber que aquele aluno não está muito preparado, porque nada que se pergunta ele sabe. Agora, não, vamos reservar, as grandes perguntas virão no dia do vestibular. E aí, se o filho responder, ele entra. Se não responder, ele não entra. Ah, mas aí é fácil. A escola se isenta disso facilmente. Veja, ah, não entrou? Vai no cursinho. Lá no cursinho você aprende. Quer dizer, cursinho é uma coisa para arrumar o que a escola não fez. Quer dizer, você não fez o ensino fundamental e médio suficientemente aprimorado, vai no cursinho, aí você faz uma revisão de tudo, está tudo fresco na cabeça e aí você entra num grande vestibular. Enquanto nós tivermos essa preocupação de vestibular, de vestibular, de faculdade, de faculdade, com o único foco, a gente não vai sair disso. E para a escola está muito cômodo. Preparamos para o vestibular. Pai, venha à nossa escola que o seu filho sai. E se ele não entrar, daí ele para e vai fazer cursinho e seja o que Deus quiser. Mas a nossa parte nós fizemos. Mentira, não fizeram absolutamente nada. Nós temos que mudar essa forma de enxergar as coisas, né? Vestibular é importante, é, mas não para todos os indivíduos. Prepare primeiro para a vida, prepare para o dia a dia, e o vestibular é mera consequência. Se é que há necessidade de todo mundo se submeter a um vestibular. A coisa está errada por esse ponto, na minha opinião. Então, o comentário de hoje é sobre esse tipo de coisa, e eu quero que vocês curtam, divulguem, não concordar, escrevam que vocês não concordam, que é para a gente continuar a fazer esse debate. Obrigado, até o próximo vídeo. Música Legenda Adriana Zanotto